E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, mais um vídeo aqui pra gente reagir e é o seguinte Sarah e Gilberto defendendo Karol Conká? É sério isso? Eu pensei que eu não queria ver isso, se eu tivesse duas semanas atrás eu falava Não, isso aqui não, isso aqui é impossível, mas estão defendendo Karol Conká pra atacar a Juliette, cara Meu Deus do céu, hein? Karol Conká que desapareceu do mapa nunca mais foi vista, nunca mais foi vista Parece que alguma nave raptou ela e ela foi direto pro espaço A rainha dos ETs Gente, segue a gente aqui, ó Olá, sou o Rafa, primeiro link da descrição, é só você clicar no primeiro link e seguir a gente, beleza? O Instagram é esse aqui, ó, vou estar mostrando pra vocês, é esse aqui, ó Vamos fazer bater mil seguidores lá, se Deus quiser a gente chega Opa, ganhamos mais um, olha, ganhamos mais três na verdade Pessoal, muito obrigado, as fotos batem recorde de curtidas Então segue lá, primeiro link da descrição, beleza? Vamos ver isso aqui Caraca, mano Caraca, mano Sara Andrade Quem te viu, quem te vê Gilberto, quem te viu, quem te vê Rapaziada, eu tô chocado Novamente, Sara defendendo Karol Conká Não é a primeira vez Não é a primeira vez É a segunda vez que ela cita já Karol Conká Ela disse que quando saísse da casa ia ser amiga de Karol Conká Aquele beijo triplo lá pegou a toxina de Karol Conká Gente, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like Se você puder seguir a gente aqui, ó, no Instagram Olá, sou a Rafa Segue lá, beleza, meus queridos? Tamo junto, gente É nóis Até mais